Bom, se liga isso aqui, rapaziada. Os carrinhos aqui em volta. Tá vendo? Sem distinção de gênero, nem de carro. Um palão. Olha a interna desse carro. Olha isso. Olha lá o que é pra um cara desse, mano. Esse carro é muito foda, mulher. Olha. Olha o que é pra um cara desse, mano.